FIGURARAM PINTINHOS NO SEU SONHO No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com pintinhos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte Oi, bom dia, será que o senhor consegue interpretar o meu sonho? Eu sonhei com uma galinha no ninho, com pintinhos recém-nascidos e formigas. Formigas pretas que começavam a morder eles e eles começavam a morrer com a galinha. Eu corria e tirava eles do ninho e tirava as formigas deles e eles voltavam a viver. Na noite seguinte sonhei enterrando ovos como se eu estivesse plantando os ovos. Tem algum significado? Obrigado. Bom, provavelmente algumas pessoas dependem de você para algo. Quando você enterra os ovos, parece que você está plantando na terra, você está enterrando, representa que você conseguiu um formato religioso de vazão, de fluência, de coisas negativas. Cada ovo que você enterrava pode representar o benefício que você faz por uma pessoa. Vários ovos, várias pessoas. Você conseguiu canalizar positivamente uma defesa para as pessoas que você quer proteger. Porque o ovo pode conter ali energia negativa. E você enterra para descarregar na terra as coisas negativas que advêm de outras pessoas que você quer proteger. Quando você tira as formigas dos pintinhos ali do ninho, quando você vai lá e salva os pintinhos e a galinha, representa a otimização da dinâmica com a qual você atua, a assertividade dos seus atos. Traduzindo aquele ditado que diz assim, O que engorda a vaca são os olhos do dono. Este ditado vem bem a calhar na interpretação desse sonho. Você está dando a resposta certa em tempo hábil. Você está se saindo muito bem no projeto que está levando adiante. Você quer crescimento, você quer expansão também. E está conseguindo. Esse sonho pode ser uma resposta de aprovação da parte subconsciente da subsique, que é a mais poderosa. É ela que atrai os resultados para a sua vida. Quando você faz uma prospecção mental ou verbal positiva, você pode ter um sonho positivo como esse ou como estes. Porque foram dois sonhos. E quando você tem prospecção mental negativa, você pode ter sonhos negativos. Mas graças a Deus, os seus sonhos são bons. Continue a atuar pela mesma dinâmica, pelas mesmas crenças, que muito provavelmente tudo vai dar resultado aí para você, resultado satisfatório. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escovo do meu trabalho prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tom, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.